Renatinho, você participou até de campanha eleitoral, já disse o candidato, e é bom anunciar assim o apoio no candidato, e por que você tem esse apoio, dá esse apoio? É verdade, porque é um cara que não tem projetos bons para a cidade, é um cara que tem os planos para melhorar a cidade, então o eleitor tem que utilizar isso, tem que utilizar planos, projetos, e não ficar se dolindo com qualquer proposta. Mas esse apoio a Geraldo e Júlio, isso foi antes do convite, você já tinha? Como é que eles sabiam que você e outros atletas tinham essa tendência de apoio à candidatura dele? Como é que foi esse contato? Olha, eu já sabia assim mais ou menos que os candidatos aqui, Geraldo, Humberto, Mendoza, Daniel, esses aí eu preferi o Geraldo, esses caras assim, Humberto por já ter lançado candidatura a governo, Mendoza por já ser o vice-governador do estado, e por que não dar oportunidade ao cara que está começando agora para o Geraldo, tudo bem? Você participa ativamente de eleições quando pode? Você faz questão de votar? Você vota em Serra Talhada? Faço. Mas faz questão, é uma questão de cidadania mesmo, o atleta tem que estar consciente dessas responsabilidades? Com certeza, porque lá no interior, Serra Talhada, vou fazer questão de votar, fui lá no final de semana resolver coisas em casa, daí falei para o candidato lá prefeito, que é o Sebastião, conversei com ele, falei que estava apoiando ele, outro cara também que merece uma oportunidade lá, Serra Talhada pela sua capacidade, pela sua cabeça de pensar e de levar a cidade ao avanço. Então fui lá, fui dar meu apoio para ele e no dia 7, vou fazer questão de estar lá votando. Tá, obrigado. Obrigado.